Opa, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Sniper, a grande sensação do momento, ferramenta recém-lançada pelo CNJ para auxiliar na busca de bens do devedor. Afinal de contas, o que é a professor José Andrade o Sniper? Olha, eu vou te apresentar essa ferramenta, vou te falar sobre a capacidade dela, vou te falar como você tira o melhor uso dessa ferramenta, mas antes não esquece de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, não esquece de deixar o seu like que é muito importante e já coloca o seu comentário aí embaixo porque esse vídeo vai ser muito importante para a gente entender essa nova ferramenta, beleza? Vamos lá, a sigla Sniper é a abreviação de Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Essa ferramenta foi recém-criada pelo Conselho Nacional de Justiça e ela tem como objetivo agilizar e centralizar a busca de bens em uma execução, seja para que finalidade for. Ela tem o objetivo de centralizar todos os sistemas de busca de bens hoje existentes. Então, o Sniper nada mais nada menos é do que uma ferramenta digital. Ela foi criada aí pelo programa Justiça 4.0, criado pelo ministro Fuchs, um baita de um ministro e um baita de um programa realmente preocupado em dar mais efetividade à justiça. Mas professor, por que esse sistema foi criado já que existem vários outros sistemas aí tão conhecidos de busca de bens, né? Se esbajude, renajude, infojude, todos os judes da vida e agora mais um, o Sniper. Bom, de acordo com o último relatório do Justiça em Números, que é divulgado pelo CNJ todos os anos, quase 40 milhões de processos em andamento no Brasil são processos de execução. O que corresponde, meus amigos, a mais da metade, a 58% do total de processos em andamento. A gente tem no Brasil hoje 75 milhões de processos em andamento e mais de 40 milhões, aliás, quase 40 milhões, 58% são ações de execução. Para você ter uma ideia, para receber uma sentença, o processo leva, desde a data de ajuizamento, quase o triplo de tempo na fase de execução. Então, presta atenção, se você entrar hoje com uma ação, vai levar, em média, um ano e sete meses para sair a sentença. Mas para você conseguir receber, leva, em média, quatro anos e sete meses. Veja, a taxa de congestionamento durante a execução, ela é enorme. Ou seja, são os processos que ficam lá, parados, aguardando encontrar bens do devedor, aguardando ter sucesso, ter efetividade. Por isso, a ideia de criar ferramentas que possam agilizar a execução, acabar com esse gargalo, dar mais efetividade à justiça, à busca patrimonial. Foi desse desejo que nasceu, então, o Sniper. Professor, quem que pode acessar essa ferramenta? Todos podem acessar? Absolutamente não. Essa ferramenta, ela vai poder ser acessada apenas pelos magistrados e pelos servidores autorizados. Mas, professor, me responde uma coisa. Essa ferramenta, o Sniper, já está funcionando? Eu já posso peticionar nas minhas execuções pedindo que ela seja utilizada? Olha, hoje eu estou fazendo esse vídeo no dia 13 de setembro de 2022. Hoje, a ferramenta não está em funcionamento. Ela já foi criada e agora ela está na fase de ser plugada ao sistema dos tribunais. A promessa do CNJ, inclusive mandei um e-mail ontem para o EAD do CNJ, é que agora, no mês de setembro, vai haver um grande treinamento para os juízes, para os servidores, para que eles saibam como operar o sistema. Afinal de contas, é um sistema informatizado. Então, hoje, 13 de setembro, a ferramenta não está em funcionamento, mas deve entrar a qualquer momento. Então, você tem que ficar ligado nos meus vídeos, porque é assim que ela entrar em funcionamento. Eu vou correr para te avisar, tá bom? Tá bom, professor. Mas, quais ferramentas, aliás, quais informações eu consigo obter através do Sniper? Vamos lá, deixa eu te mostrar aqui o meu mapa mental. O Sniper, ele tem dois blocos, a promessa é que ele tenha dois blocos de informações. Primeiro, informações sobre bens e direitos, e depois, outras informações que também são importantes, tá? Pelo que já foi divulgado pelo próprio CNJ, são vários pontos que eu consigo trazer informação sobre o Sniper. Hoje, eu vou mencionar apenas dois aqui, ó. Por exemplo, você consegue descobrir se o seu devedor já declarou bens para o Tribunal Superior Eleitoral. Talvez o seu devedor tenha sido candidato a algum cargo eletivo nas últimas eleições. E quando isso acontece, ele é obrigado a apresentar a declaração de bens dele ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Sniper foi lá e plugou, é, a ferramenta Sniper plugou nessa declaração que é feita junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, você, o juiz consultando pelo CNPJ do seu devedor, pelo CPF do seu devedor, vai aparecer essa declaração. Outra informação, participação do devedor em sociedade. O Sniper vai te mostrar se o devedor é sócio de alguma empresa. Simples assim. O juiz bate lá o CPF e vai aparecer sócio da empresa tal, da empresa tal, da empresa tal. Todas as informações societárias. Olha, tem várias outras informações que eu vou te trazer no momento adequado. Por enquanto, eu quero fazer um panorama geral com você, tá? E o que o Sniper faz também, trazendo outras informações importantes, é o cruzamento de dados entre empresas. Pra quê? Pra que você tenha a capacidade de saber quando uma empresa faz parte de um grupo econômico ou não, pra que você possa tomar várias decisões importantes na sua execução. Olha, professor, eu posso pedir, então, que o juiz use o Sniper na minha execução, estando ela em andamento ou arquivada? Bom, sim, se a sua execução está em andamento, mas ainda não encontrou bens penhoráveis do devedor, você vai poder pedir que o juiz consulte o Sniper assim que ele entrar em operação. Hoje, no dia em que eu gravo esse vídeo, ele ainda não está em operação. Então, não vai se precipitar e já pedir agora, porque o juiz vai despachar dizendo, olha, a ferramenta não está em operação e o seu processo vai voltar lá pro final da fila, tá bom? Professor, e se o meu processo já está arquivado, porque não encontrou nenhum bem do devedor, inclusive está correndo lá o prazo de prescrição? Sim, você pode pedir o desarquivamento pra pedir que seja feita a pesquisa com base no Sniper. Afinal de contas, se nasceu uma nova ferramenta que dá uma nova chance pra sua execução, por que não utilizá-la, né? Mas, meus amigos, o ouro desse vídeo está aqui, o mais importante sobre o Sniper. O mais importante sobre o Sniper não são as informações que ele vai te dar sobre o devedor, mas o mais importante é saber o que fazer com essas informações. Deixa eu te dar dois exemplos pra você poder entender a importância disso que eu estou te dizendo. Então, você pede pro juiz consultar o Sniper e ele mostra lá que o seu devedor é sócio de duas empresas. Então, o seu devedor, pessoa física, é sócio de duas empresas. E aí, o que você vai fazer com essa informação na prática? Porque o juiz não vai fazer nada por você, ele nem pode fazer isso, né? Você acha que você vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica, atingir os bens dessa empresa? Você vai pedir a penhora das cotas sociais que o devedor tem nessas empresas? Você vai pedir a penhora de bens da sociedade, a inclusão dela no polo passivo? Olha, tudo depende do seu caso concreto, da sua situação concreta. Por quê? Porque a depender da situação vai ser vantajoso que você peça a penhora das cotas sociais, afinal de contas, é um acervo patrimonial do devedor, pessoa física. Se tiver uma causa para você pedir a desconsideração da personalidade jurídica, você já sabe os bens de qual empresa você vai atingir. Agora, se não tiver nenhuma causa de desconsideração, não tem nenhum sentido você pedir a inclusão da empresa no polo passivo da execução. Veja que só pegar a informação crua do sniper, sem saber o que fazer com ela, não vai te ajudar em nada. Outro exemplo, imagina que você descobriu lá então que o seu devedor declarou perante a justiça eleitoral há quatro anos atrás que ele era proprietário de uma casa. E aí, o que você vai fazer com essa informação? Você vai falar para o juiz, então penhora essa casa? Olha, se você fizer isso, corre o risco de você tomar de cara um embargo de terceiro e ver o seu cliente saindo de credor para condenado a pagar sucumbências e custas. Ó, sabe um cuidado que você sempre deve ter? Você tem uma informação patrimonial do devedor, você tem que ver o contexto dessa informação. Bom, essa informação foi retirada do TSE há cinco anos atrás. Será que esse imóvel ainda pertence ao meu devedor? Então você vai pegar a matrícula do imóvel, vai no cartório de registro de imóveis ou vai usar um outro sistema que é o CIREI para descobrir se esse imóvel ainda está no nome do devedor. Estando no nome do devedor, você vai pedir a penhora do imóvel na sua execução. Veja, meu amigo, muito mais importante do que você conhecer o Sniper é você saber o que fazer com as informações que você vai obter nele, tá bom? Para te ajudar a entender tudo sobre essa nova ferramenta, para te deixar fera e saber tirar o melhor proveito e ter efetividade na sua execução, quero que você faça o seguinte, fica de olho no meu YouTube, fica de olho no meu Instagram. O mês de setembro é o mês do treinamento, os juízes serão treinados, os servidores serão treinados e eu vou mergulhar no treinamento que o CNJ vai dar, eu vou mergulhar na utilização do Sniper no meu dia a dia na magistratura e vou trazer tudo para você. Eu prometo te trazer tudo o que eu aprender diretamente aqui para a sua tela. Você só precisa ficar de olho em todos os meus vídeos. Gostou desse vídeo sobre o Sniper? São informações preliminares, mas nós vamos aprofundar muito elas, tá bom? Deixa seu comentário, deixa sua dúvida, deixa seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!